Vai pra onde hein? Eu vou roubar a emanga Passa embora Bora Quase que derruba Eu vou roubar a emanga Vou roubar uma manguinha Aí tá certo Bora, compadre? Posso ir embora Vamos já chegando Estamos já chegando No pé, compadre Vamos roubar a emanga, compadre No pé Vamos lá, compadre Mas rapaz, tem cachorro Tem? Tem Vai ter coragem Lá no teu pé de emanga Vai entrar ou não? Vou entrar, compadre Pode ter cachorro como tiver Eu vou entrar e roubar uma manguinha Olha, eu vou ficar aqui de fora Porque qualquer coisa eu corro Vamos ficar aqui de fora Vou passar aqui de baixo Que tá seca Passa E lá vai eu, compadre Olha, eu vou ficar daqui, viu Não, compadre Entra, compadre Pegou, compadre Pegou, compadre Pegar aí, homem Vamos roubar uma manguinha Vamos roubar uma mangua Vamos roubar uma manga É Vamos roubar uma manguinha vamos ver a vizinha com sal né vizinha com sal né pegou conta aí já tem muita com pade já bora cadê cadê o pade cadê o pade cadê o pade olha ali pade pega é o macho tem força não olha isso aqui olha isso aqui esse cacho oxi errou pade olha ali pade olha ali pade boa pade olha aí pade mais pade oxi mais pade que pun coisa pass não olha aí cadê o pade olha a mão essa aqui na archive cadê o na é mais que pode vou lá vai com vontade aqui acabou com o pai você é pequenininha com o pai pequenininha com o pai isso ai olha lá caiu um anja grande com o pai tem um grande ali com o pai e a grande ali ali cadê com o pai pega o pai pega o pai Boa, cumpadinho Dá uma beleza, dá uma beleza, dá uma beleza Aqui, dá uma beleza Calma aí Pronto, meu cumpadinho já tá pegando as mangas aí O vizinho tá ali, cumpadinho Bora, cumpadinho O vizinho tá ali, cumpadinho Bora, 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 cumpadinho Tem que contar aí, cumpadinho Bora, pô, bora Bora, pô, bora, bora Pega, tumpadinho, bora, bora Bora, bora, bora Passa, 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 passa Passa, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Obrigado.